Música Estamos aqui em Engenheiro Coelho, comemorando o 21º aniversário do município. Temos a participação de outras cidades e é claro a participação do NASP. Confira agora um pouco do que acontece no desfile cívico. Música Música E aí Denise, o que você está achando do desfile até agora? Bom, está ótimo, estou gostando. E tem alguém que você conhece que está participando do desfile? Sim, minha irmã. Ela está fazendo o que? Ela está fazendo tipo uma peça da gota, que ela vai ser uma gotinha junto com as outras pessoas aí. E aí Ricardo, o que você está achando do desfile aqui em Engenheiro Coelho? Estou achando muito bacana o desfile das escolas, né? As escolas participando, principalmente a banda da pai agora que tocou, com o instrumento de sopro e tudo. Achei muito bacana, está muito bonito. E você veio fazer alguma participação? Qual o seu motivo da vinda? Eu trouxe meus dois filhos mais velhos para participar com o Colégio do Naspe, né? Então eles daqui a pouco vão passar aqui desfilando também com o Colégio do Naspe aí nessa festa bonita aí. Eu estou indo para a frente. Eu estava indo para a frente. Eu estava indo para a frente. E tudo que você vê é onde você poderia estar quando você está em casa. E aí você está indo para a frente. E aí você está indo para a frente. Você conferiu o aniversário de Engenheiro Coelho. Fique ligado no A+. E aí você está indo para a frente.